Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o João e hoje irei trazer informações do São Paulo antes do segundo duelo do Tricolor pela Copa Sul-Americana. Deixa seu like, se inscreve no canal e vamos lá! Como vocês viram no último jogo contra o Botafogo, o Luciano e o David saíram machucados durante a partida. Pra piorar ainda mais a situação, o Erisson nem foi relacionado por pertencer ao Botafogo e sofreu um estiramento na coxa. O caso mais preocupante por enquanto é o do David, que lesionou o joelho direito. O Campeonato Brasileiro mal começou e o Tricolor já está sofrendo com lesões. Agora eu vou trazer aqui pra vocês uma informação do jornalista Gabriel Sá e que também saiu lá no GE. Segundo ele, após as últimas lesões no ataque e de toda a vontade demonstrada pelo Alexandre Pato de vestir a camisa do São Paulo novamente, a terceira passagem dele deixa de ser incogitável e passa a ser uma possibilidade real. O jornalista ainda afirma que o staff e a diretoria devem conversar ainda nesta semana. Os torcedores do Tricolor tem um carinho pelo Pato, lembrando que ele abriu mão de 35 milhões de reais em 2020 quando deixou o São Paulo. Qual a opinião de vocês? Aceitariam o Alexandre Pato para jogar novamente no São Paulo? Parece que finalmente o São Paulo e o Luan chegaram a um acordo. O São Paulo tinha enviado uma contra-proposta para o staff do jogador e agora parece que finalmente foi aceito. O volante não vinha sendo relacionado para os últimos jogos para tentar resolver a sua situação o mais rápido possível. Com isso ele deve voltar na próxima partida, na terça-feira. Luan é considerado um ídolo do Tricolor em meio a todos esses anos de fracassos. Além de ser um dos melhores volantes do elenco, ajudará muito o Tricolor no restante da temporada. Sem tempo para alimentar, o São Paulo já tem o jogo na terça-feira contra o Pueto Cabejo, válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O confronto está marcado para as 9h30 no Morumbi. O Rogério terá três baixas para o duelo. David e Ericsson são desfalques certos. O Pedinho ainda segue afastado e o Luciano treinou normalmente e estará à disposição. Desta maneira, o Cine terá para o ataque o Caleri, o Elton Rato, o Caio Paulista, o Juan e o Luciano. O Igor Vinícius, que está em recuperação de uma cirurgia no pubis, fez seu primeiro trabalho no gramado sob a supervisão da fisioterapia. Com isso, o Rogério deve mandar a campo esse time. Rafael, Rai Ramos, Beraldo, Arboleda e Caio Paulista. Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Marcos Paulo e Michel Araújo. Alisson e Luciano no ataque. Lembrando que é o time que o Rogério Senna utilizou durante os treinos. E a informação é do GE. O Senna deve poupar alguns jogadores para evitar o desgaste físico. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações para receber tudo o que acontece no São Paulo. Tamo junto. Até a próxima. Falou. Tchau. Tchau.